Doutoras, esse é o nosso meio-dia e consultoria. Hoje eu quero falar com vocês sobre segurança dos alimentos. Nós que somos profissionais da área de alimentos nos preocupamos muito com isso, temos muito interesse nisso, entendemos a nossa responsabilidade em relação a isso e o quanto que nós podemos contribuir nessa área, nessa questão da segurança dos alimentos através dos nossos conhecimentos. Então, falar de segurança dos alimentos é falar de um assunto muito sério, de um assunto extremamente importante que deve ser falado sempre. As pessoas precisam entender o que é isso, precisam entender a importância disso e principalmente quais são as medidas que devemos adotar para que essa segurança dos alimentos tão falada e tão importante, ela seja uma garantia, ela seja uma conquista no serviço de alimentação. Deixa eu ver quem tá aqui comigo, Nutrilu, Lúcio Oliveira, Fezinha, Dani, Cris, tudo bem com vocês? Pessoal chegando, entrando, sejam bem-vindos. Hoje eu quero falar com vocês sobre segurança dos alimentos, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse assunto, pode deixar aqui, tá? Nos comentários. A gente sabe o que é segurança dos alimentos, mas é importante reforçar, né? Quando a gente fala que o alimento está seguro, que houve a garantia da segurança dos alimentos naquele estabelecimento, nós estamos falando de que medidas foram adotadas em todas as etapas do processo para minimizar riscos de contaminação. A gente sempre vai trabalhar com minimização de risco de contaminação. A gente não consegue eliminar todos os riscos, em muitos casos, na maioria dos casos. Então, a gente vai trabalhar com minimização de riscos, eliminar tudo aquilo que é possível, que pode ser um risco, para que esse alimento esteja o mais seguro possível quando ele chegar nas mãos do consumidor. Eu, você, que somos clientes de restaurantes, lanchonetes, padarias, de indústrias de alimentos, e estamos consumindo aquele produto, aquele alimento, tá? Dani, pelo que eu vi, você é nutre, né? Então, você já pode atuar como consultora. Você não precisa de uma especialização para isso, porque a sua graduação já te dá essa atribuição, entende? Então, como você, como nutricionista, já pode atuar, uma especialização seria desnecessária nesse sentido, de atuação, de eu ter a possibilidade de atuar porque o meu conselho me permite, porque eu posso, de acordo com a minha graduação, né? De acordo com o curso que eu escolhi para me formar, tá? O que você precisa é estudar consultoria. Por quê? Porque, provavelmente, na sua faculdade, você não ouviu falar de consultoria com profundidade, de maneira que você consiga praticar a consultoria, ou seja, na sua faculdade, você não aprendeu quais são as etapas de um processo, quais ferramentas que você usa, você não aprendeu a abordar clientes, a fechar contratos, você não aprendeu a treinar equipes, elaborar documentações. Então, fazer um curso de consultoria é o que você precisa para atuar nessa área, para que você tenha ferramenta, conhecimento, estratégia, e consiga aplicar esses conhecimentos na prática, tá? Então, fazer um curso de consultoria é importante para quem quer atuar. Aqui no consultório de alimentos, nós temos a imersão, que é o nosso curso completo de consultoria. Ele é um curso de extensão universitária, ou seja, ele complementa a sua graduação e ele é reconhecido pelo MEC, é um curso que todo o nosso método de ensino, todas as nossas ferramentas foram validadas por esse órgão, né, que é o mais importante do nosso país, e você vai poder aprender do zero, como ser consultora, como atuar na prática, como usar as ferramentas, como fazer as documentações, como treinar a equipe, como definir seus clientes, seus serviços, enfim. É um curso que realmente vai te capacitar para atuar nessa área, tá bom? Então, gente, voltando a falar de consultoria e segurança dos alimentos, enfim, para que a gente possa garantir que o alimento está seguro, dentro de um processo de serviço de alimentação, dentro de um restaurante, lanchonete, padaria, que é a nossa área aqui, nós temos que garantir que desde as compras, recebimento, armazenamento, preparação, exposição ao consumo ou distribuição, Então, esse alimento passou por medidas de controle para minimizar riscos de contaminação, tá? Ah, para quem quiser saber sobre a imersão, é só me chamar no direct que a gente passa as informações para vocês, tá? Que é o nosso curso de consultoria. Então, como que eu garanto nas compras? Com uma parceria com bons fornecedores, que cumpram com as boas práticas, Como que eu garanto no recebimento? Fazendo um recebimento adequado, analisando o alimento, fazendo devolução, se o alimento não está próprio, investigando no alimento ali vários fatores que vão nos dizer se esse alimento está próprio para consumo e ele pode entrar para o estabelecimento. Durante o estoque, a gente trabalhar também com cuidados na conservação, né? O armazenamento desse alimento está em equipamentos que estão refrigerando esse alimento adequadamente, ele está num estoque secarijado, esse alimento está realmente bem armazenado, sendo cuidado nessa etapa, onde ele fica alguns dias ou até algumas semanas. No momento do preparo, nós também temos que ter cuidado com os manipuladores, com os equipamentos, com os utensílios, com as bancadas, com tudo que tem contato direto com o alimento, com temperatura, com contaminação cruzada, com lavagem de mãos. Então, são medidas que vamos adotando em cada etapa do processo para que esse alimento em nenhum momento seja exposto por um descuido ou por uma falta de atenção a contaminantes, né? Ou a situações em que seja permitido o crescimento microbiano, né? Então, quando a gente fala de segurança dos alimentos, é realmente ter um controle rígido, um controle muito específico, muito focado no alimento, em cada etapa do processo, para que quando ele chegue lá na exposição ao consumo para o cliente, lá no buffet ou lá na vitrine, onde o cliente vai escolher ali a coxinha dele, o salgado, o bolo, o doce ali na vitrine que a atendente vai servir ele. Ou quando ele pedir um prato ou um alimento pelo delivery, que esse alimento chegue seguro até ele. Até porque essa etapa de exposição ao consumo ou distribuição são etapas onde a gente não tem mais nenhum controle térmico. Então, esse alimento tem que chegar super seguro nessa etapa para que a gente, com controle de temperatura, com higiene, a gente consiga ainda conservar esse alimento seguro, porque ele já veio de um processo seguro, entende? Então, como profissional da área de alimentos, você precisa entender que você tem um papel extremamente importante nesse sentido. Restaurantes, lanchonetes, padarias, supermercados, açougues, pizzarias, churrascais, precisam de você para garantir a segurança dos alimentos. E por quê? Porque você é um profissional que tem o conhecimento para que todos esses controles e cuidados sejam tomados na cozinha. O dono não sabe sobre isso, a equipe não sabe sobre isso, por mais que eles tenham a intenção de cuidar desse alimento, de fazer tudo com muito carinho, com muita atenção para o cliente, falta o conhecimento técnico muitas vezes sobre segurança dos alimentos. Então, não é porque aquela comida é boa, porque a cozinheira fez com muito carinho, ela temperou com muito amor e com toda a atenção do mundo, que ela seguiu todas as etapas de segurança. Fazer um alimento gostoso não quer dizer que eu estou fazendo um alimento seguro, são medidas diferentes, são trabalhos diferentes. Então, você, profissional da área de alimentos, nutricionista, engenheiro, tecnólogo, cientista de alimentos e outras áreas que têm essa atribuição para a consultoria, você é a peça-chave dentro das cozinhas, para trazer orientação, para dar direcionamentos, para ouvir e entender essa equipe, ajudá-los com suas dúvidas e seus desafios no dia a dia, para treiná-los. Então, você é a pessoa que tem essa capacitação, que tem esse conhecimento, é a pessoa mais bem preparada. Não é o dentista, não é o arquiteto, não é o médico, não é o psicólogo, não é o advogado, é você, profissional da área de alimentos, que estudou sobre isso, entende sobre essa área e sabe como todo esse mecanismo funciona, né? Então, você é o profissional que está mais bem preparado para ajudar essas cozinhas. E, Mayara, como que eu vou fazer para garantir a segurança dos alimentos? Existe uma maneira específica? Existe um passo a passo, um caminho que eu devo seguir? Existe, que é a implantação das boas práticas. É através da implantação das boas práticas que eu consigo adotar todos esses procedimentos, todas essas medidas de controle, para que eu possa aplicar isso na rotina dessa equipe, corrigir o que precisa ser corrigido em estrutura, em processos, orientar a equipe em relação àquilo que eles estão fazendo, que não é o mais correto, né? Trazer esse conhecimento, essa informação para essa equipe, para que eles possam, então, estarem preparados, que eles possam entender a responsabilidade, ter consciência do papel deles, da importância deles na cozinha e, consequentemente, a gente conseguir implementar todas essas medidas e todos esses controles nesse ambiente, né? Que precisa de tanta atenção, de tanto cuidado, para que esse objetivo seja alcançado, que é a garantia da segurança dos alimentos. Deixa eu ver aqui, Mayara, em serviço de alimentação, álcool 70, ainda poderá ser utilizado para a esterilização de utensílios? E, Manoel, ele pode ser utilizado porque ele não deixa resíduo, né? Então, ele é um bom, ele é muito importante na sanitização desses itens, né? Porque ele não deixa resíduo. Se a gente usa algum outro produto que deixa resíduo, a gente pode ter problema, porque o utensílio tem contato com o alimento, tem contato com a boca do cliente. Então, o álcool 70 é mais seguro, tá? Espero ter ajudado você hoje. A gente se encontra no próximo Meio Dia Consultoria. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar aqui no direct, que a gente vai bater num papo e vai conversando sobre isso. Até a próxima!